Olá, galera! Hoje o Universo Faesa será especial. O programa será dedicado às comemorações pelos 15 anos do curso de Design de Interiores. Já estamos no ar! E como 15 anos não são 15 dias, uma gincana marcou as comemorações de mais uma primavera do curso de Design de Interiores. Nossa repórter Júlia Diniz conta o que rolou. Para esses alunos de Design de Interiores, a aula será diferente. As instruções foram passadas e a ansiedade era grande. A professora Denise Chani se emocionou ao agradecer a participação de todos. Afinal, foram seis meses de preparação para que tudo desse certo na comemoração dos 15 anos do curso. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Está muito bonito. Quero agradecer. Agradecer que trabalhou todo mundo se esforçando. E vamos abrir a nossa gincana. Tudo foi explicado e com um grito de guerra foi dada a largada. Eu sou o Design de Interiores! Na primeira fase da gincana, a tarefa foi fotografar os locais indicados no roteiro. E mesmo em meio a tanta tensão, os alunos se sentiam nas nuvens. Mas o trabalho estava apenas começando. Os registros eram enviados aos pilotos, que ficavam nesses QGs montados com materiais recicláveis, cada um com um tema diferente. Mônica era piloto da equipe laranja, publicava na página as fotos e os vídeos que recebia. A atividade era um requisito que pontuava no final das provas. Olha, muita correria. É o tempo todo o pessoal trabalhando com a gente e a curiosidade em saber como é que está sendo montado o nosso QG e tudo mais. Os alunos se esforçaram para cumprir cada etapa da gincana. A customização das camisas era outro ponto importante na pontuação da convicção. Cada equipe procurou detalhar seu tema, com cores, formas, desenhos e tecidos. Cada detalhe destacava mais a beleza da peça. A movimentação desses alunos me deu até cansaço. Mas não é contagiante e o trabalho não parou por aí. Ainda como parte da gincana, os competidores enfrentaram o desafio de responderem perguntas relacionadas a assuntos abordados em salas de aula. Julinha, segue daí! Na segunda fase da gincana, os alunos voltaram às ruas de Vitória. O desafio agora era visitar lojas especializadas em decoração de amêndios. Eu acho muito importante a faculdade promover esse tipo de evento. Eu acho que isso só vem agregar na carreira do aluno. E nós também do mercado, porque aí nós conhecemos os futuros profissionais. Atentas explicações, Andressa assistia tudo com atenção a demonstrações dos produtos apresentados pela Flávia Dadalto, ex-aluna do curso. É uma experiência incrível. Eu já fiz o técnico em design de exteriores, então já tenho um pouco de conhecimento na área. Eu também atuo como técnico em design de exteriores. Mas assim, estar na faculdade, na FAES, entrar e já pegar esse brinde já de cara é realmente sensacional. É muito interessante. É muito importante para quem está chegando ter a experiência na loja, física, que muita gente não conhece esse mundo. Então é muito importante a gente estar fazendo esses eventos, promovendo que isso anima demais. E além disso, a gente acaba divulgando bastante o nosso curso, que muitas pessoas ainda desconhecem o que é o design de exteriores. Além de uma detalhada explicação sobre alguns produtos, os alunos responderam perguntas relacionadas ao próprio curso. Cada acerto valia como ponto para a gincana. Os alunos de design de interiores da FAESA vieram a lojas especializadas para descobrirem na prática tudo o que aprendem em sala de aula. Os alunos se empenhavam para lembrar tudo o que foi aprendido em sala de aula. Depois de todo o esforço, os alunos ainda tiveram fôlego para ajudar o próximo. Durante a gincana, eles arrecadaram produtos de higiene que foram doados ao Asilo de Vitória. A reportagem é de Pedro Amâncio. Depois da missão cumprida, é hora de transformar todo o trabalho em ação social. Durante a gincana, foram recolhidos produtos de higiene doados pela comunidade. Com o carrinho cheio, o destino estava bem ao lado. Como é grande o meu amor por você! É com essa música que os alunos estão entregando os mantimentos aqui no Asilo de Vitória. Os produtos entregues pelos alunos foram muito bem-vindos por aqui. Isso é muito importante para reduzir um pouco as despesas de custeio que nós temos no dia a dia. Que, diga-se de passagem, são elevadas. Essas despesas são muito elevadas porque o consumo aqui é grande. Então, qualquer campanha, qualquer doação que chegue aqui, são todas bem-vindas. E que nós só temos a agradecer com isso para minimizar os nossos custos. E é claro que essa turma merecia uma premiação. Com direito a medalha e troféu, a equipe laranja foi a grande vencedora. Confira como foi essa festa. Chegou a hora do encerramento da gincana. Antes do ganhador ser anunciado, foram distribuídas várias premiações aos participantes. O resultado final foi um momento de tensão. A cada pontuação, o alívio era expressado pelas palmas. Na soma das notas, a equipe laranja foi a grande campeã. Medalhas e brindes foram distribuídos. O troféu foi erguido selando a vitória. A gincana foi muito legal. A gente só tem a agradecer. Foi um momento único, diferente para a gente. Tipo, primeiro, espero que venha outros a acontecer. O saldo foi extremamente positivo. A experiência dos alunos vivenciando a cidade, o desenvolvimento do mobiliário. Mas que esse realmente foi algo com muita positividade. Ver essa união desses alunos trabalhando. Ver a produção deles. Ver o esforço deles. Conseguir uma visitação da FAESA, dos alunos. Esse repertório, o movimento. Juntar segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período. Essa integração. Então, para mim, o saldo foi extremamente positivo. Foi muito bom. Universo FAESA fica por aqui. Mas, olha, continuaremos conectados no Facebook, hein? Curta a nossa página e até mais! Legenda Adriana Zanotto